Preferias que cantasse noutro tom Que te jurasse amor, o eterno amor Que querias que roubasse ao certo estrelo A luz que te iluminasse o olhar Embalar-te nas ondas com desfilo Levar-te até a lua para dançar Que a lua está longe e mesmo assim Dançar podemos sempre, se quiseres Ou então se preferires, fica aí Porque ninguém há de saber o que disseres Talvez até pudesse dar-te mais De tudo o que tu possas desejar Não te debruces tanto que ainda cais Não sei se me estás a acompanhar Que a lua está longe e mesmo assim Dançar podemos sempre, se quiseres Ou então se preferires, fica aí Que ninguém há de saber o que disseres Pudia se quisesses explicar-te Sem pressa, tranquila, devagar E pondo claro está, pois este é a parte Um ou duas coisas, se calhar Que a lua está longe e mesmo assim Que a lua está longe e mesmo assim Dançar podemos sempre, se quiseres Ou então se preferires, fica aí Que ninguém há de saber o que disseres Que ninguém há de saber o que disseres